Esta é uma das questões mais relevantes para a humanidade. Olá pessoal! Vocês nunca têm a sensação de que quando estão, por exemplo, numa fila de supermercado ou presos no trânsito, têm sempre o azar de escolher a fila mais lenta? Às vezes, quando estou à espera, eu até acho que tinha tempo para ver os 3 concertos da Maria Leal olho para as caixas do lado e é sempre a andar. Será que nós temos uma perceção errada da realidade? Ou estará o mundo a conspirar contra nós? É, é mais ou menos uma mistura de ambos. Por um lado, como estes são momentos mortos, sentimos que o tempo passa mais devagar e só quando ficamos à seca e temos azar na escolha da fila é que gravamos esse episódio na nossa memória. Mas, por outro lado, a matemática dá-nos alguma razão e as contas são bem simples. Imaginem que vocês tinham 5 filas, mais ou menos do mesmo tamanho, à vossa disposição. A probabilidade de escolherem a fila mais rápida aleatoriamente é de apenas 1 para 5 porque apenas uma das 5 filas é a mais rápida. Ou seja, é uma probabilidade de 20%. Por outras palavras, a probabilidade de vocês escolherem a fila errada é de 80%. E isso é muito, por isso é natural que fiquem a achar que o destino é injusto convosco. A dinâmica das filas de espera é um assunto tão sério que há até um ramo da matemática inserido na área das probabilidades denominado por teoria das filas, cujo objetivo é perceber como é que estas se comportam e tentar encontrar uma maneira de agradar simultaneamente aos clientes e a quem presta os serviços. Isto porque, para aqueles que têm de esperar, pá, era maravilhoso haver uma fila para cada pessoa. Mas para quem tem de pagar, a quem fica nos balcões de atendimento, isso era um autêntico pesadelo. Encontrar o equilíbrio ótimo nesta situação foi de facto o que impulsionou a teoria das filas. Mas, atualmente, esta tem mais aplicações, nomeadamente para entender o tráfego de automóveis e aviões, nas comunicações ou até nos programas de computadores. Muito bem, muito bem, mas como é que esta análise é feita? Bem, para o modelo da situação não sair uma porcaria, é preciso entender, por exemplo, qual é o padrão de chegada dos clientes. De facto, sabe-se que a chegada dos mesmos segue um padrão estocástico. Estomástico. Estrogástico. Estrábico. Estocástico. Ou seja, a chegada dos clientes ocorre no tempo e no espaço segundo as leis da probabilidade. O pai da teoria das filas, um tal Erlang, descobriu, após analisar muito bem estas situações, que é bastante mais vantajoso haver um sistema de fila única para várias caixas. Essencialmente porque, se ocorrer um problema ou um atraso numa determinada caixa, a pessoa que está a seguir pode simplesmente dirigir-se para outra e não tem de ficar ali a desesperar e com vontade de cortar os pulsos. Mas então, porquê que, por exemplo, nos hipermercados há uma fila para cada caixa? Estão a usar com a minha cara? A verdade é que nós humanos não temos uma intuição matemática muito boa. E quando vemos uma fila maior, achamos logo que o tempo de espera vai ser uma coisa insuportável. Quando vemos, por outro lado, filas mais pequeninas, ficamos com a ilusão de que vamos ter de esperar menos. Apesar disso estar incorreto. Por isso, realmente, são poucas as vezes em que nós escolhemos a fila mais rápida. Mas a culpa não é nossa. É da matemática e também de quem não a sabe. Olá pessoal! Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Aproveitem a secção dos comentários ou através das minhas redes sociais para me sugerirem temas que querem que eu aborde ou para dar sugestões para o canal. Não se esqueçam também de subscrever porque assim vocês sabem exatamente quando é que eu lanço um vídeo novo. Espero que tenham uma ótima semana e vemos-nos para a próxima.